Salve, salve seus envenenados, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje, mano, eu vou jogar esse jogo aqui que tá bombando aí, que tá todo mundo falando Que é o Fall Guys, eu não sei nem se eu tô falando certo Fall Guys, acho que é assim, né Mano, eu nem sei como é que é direito, eu só sei que é um jogo meio que de Olimpíadas, mano, é a única informação que eu sei Eu vi bem pouco do jogo, mano, então se você já tá ligado Enquanto eu boto o headset, deixa o like no vídeo aí Deixa o like, galera, que o like é muito importante Espero que vocês fortaleçam o vídeo aí Comenta aí, véi, se você quer que eu faça mais vídeos jogando, né Vamos ver se o negócio é bom mesmo, véi, ó Ó, vamos ver isso aqui, hein Evite as portas e corra até a linha de chegada Nossa, véi, vou acelerar igual louco aqui Aí, bora Eita, mano, vai, vai, bora, 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 bora Vai, 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 vai Corre Ai, meu Deus Ai, caramba, eu me lasquei Sai daqui Batei na porta, véi Aqui, ó, aqui vai ser a porta, ó Nossa, é muito obstáculo pra desviar, véi Aqui, vai Não, não, não Ai, fiquei Vai, vai, vai Ah, caramba, eu me lasquei Vai, vai, vai Que loucura Peraí Vai Ah, caramba, dá pra passar aqui, não? Ai, bora, bora Nossa, mano, é muito louco isso aqui Aqui, ó Nossa, véi, é difícil, galera E olha o tanto de gente correndo ao mesmo tempo Aqui, ó Ai Cai Caramba Peraí Nossa, deu até conquista ali Vai aqui, ó Ah Foi eliminado O que que eu porquê? Já acabou? Nossa, mano Eu fiquei onde, hein? O que que aconteceu? Tipo, ah Devem ter várias Várias fases, né Cada fase Tá, vamos começar outra aqui, ó Que louco, hein? Achei da hora a ideia, hein, mano Achei da hora a ideia Vamos jogar mais Tipo assim, tem várias portas E a porta fica subindo Aí Eu tenho que ter Tenho que fazer no tempo certo Pra porta não Bater na nossa cara É tipo isso, né? Pelo menos essa primeira fase Que eu joguei Primeira vez na minha vida Ah, agora vai estar diferente, ó Mano, olha o tamanho disso aqui Dessa vez eu vou ter que honrar, galera Eu não vou cair Não vou ficar de fora, mano Eu vou honrar o veneno aqui, tá ligado? Ó, a galera já tá em peso ali Esperando pra começar Ó, comecei meio que na frente Então tá de boa Bora Aí, caramba Qual porta será? Vou nessa aqui, vai Bora, 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 boa Agora eu vou nessa Nessa aqui Nessa aqui Vai, 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 vai Vai Meu Deus Bora, 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 bora Dá pra bater aqui, não? Acho que dá pra bater, hein, velho Bora, 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 bora Ai Parece que eu posso empurrar os caras É isso? Ai, vai Bora, 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 bora Mano, é muito complicado Se a água vai ficar de fora Aí, bora, bora, bora Eita, mano Caiu de lá de cima Até porque cair de baixo Não tem como, né? Ai, eu fui eliminado na frente Eu fui eliminado na frente Da linha, velho Caramba Olha lá Me lasquei Eu vou cair de boca ali fora Olha lá, ó Falou Valei Claro, velho Eu tô mais na frente da linha Tô bolado Mas dessa vez Eu vou conseguir, hein, velho Dessa vez vai dar certo Esse negócio aqui Vai ter que dar, mano Nossa, de novo essa fase, velho Tem que dar, sério É que eu ainda tô entendendo A mecânica Como é que funciona o jogo Mas eu percebi que dá pra bater Nos oponentes aqui, parece Dá pra segurar Não sei Dá pra fazer alguma coisa Porque aparece tipo uma mirinha, né? Uma mirinha, né? Pra poder Sei lá Bater ou segurar a pessoa Que tá na minha frente Ó Tão aqui de novo na frente Não na frente Mas um lugar bom Ó Dá pra segurar aqui, tá vendo? Olha lá Tô segurando aqui, ó Mas vai embora, vai embora Vai, 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 vai Bora, 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 bora Vai Mano, eu tô ficando pra trás demais Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vai, pula Ah, não, cara Eu vou me lascar de novo Vai Vou me lascar de novo Vou por aqui que tá melhor Bora, bora, bora Ah, meu Deus Nossa, mano Eu não quero me lascar de novo Eu quero passar de fase Vai Ó, boa, bora, boa, boa, boa Não tô tão ruim, não Vai, 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 vai Bora, bora, bora Vai Caramba, eu consegui Achei que eu não tinha conseguido Aí, me lascifiquei, caramba Nossa, velho Agora eu tenho que Quantos que vão ficar restantes? Vamos ver 38 restantes Ó, o Rafa tá aqui, hein Ó, o Rafa tá lá, hein Beleza, mano Será que vai ficar mais difícil agora? Coloque o máximo possível de ovos no ninho da sua equipe Antes que o tempo acabe Tá, beleza Então eu tenho que pegar os ovos e jogar na minha equipe ali No meu, na minha cesta, né Mas afinal, qual que é a cesta ali? A caçapa, sei lá Ó, peguei um ovo aqui Sai da frente Sai Meu Deus, os caras tão me segurando Ai Ai, caramba Nossa, é muito obstáculo Vai, bora Pega aqui, ó Sai daí O cara tá O cara da minha equipe tá me segurando, véi Meu Deus Solta o ovo, caramba O cara segurou junto comigo Meu Deus, eu fui horrível Eu só peguei um Vai, equipe Ah, aqui, ó Tão brigando agora, hein Vai, 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 vai Esse ovo aqui Vai, já coletei o ovo, irmão Sai daqui Ah, peguei mais um aqui, hein Mano, tá uma loucura Não tô nem entendendo direito Vai, vai Olha isso Um monte de gente pulando Se batendo Que loucura é essa, véi Dá esse ovo aí, mano Dá esse ovo aí, mano Ah, tá Agora eu entendi a dinâmica Tem tempo ali em cima Eu posso vir aqui Na caçapa deles E pegar também, tá ligado? Posso roubar o ovo deles, ó Então bora Bora que eu quero ganhar esse aqui Vai, peguei um aqui Larga Me dá esse ovo aí Ah, caramba Me dá Me dá esse ovo aí, irmão Vai, vai, vai Ó, peguei um aqui Ó, meu Deus É que eles ficam puxando o ovo de volta Tá ligado? Eles conseguem pegar Os adversários E eu não sei nem Que equipe que eu sou Pra vocês terem noção Top que tá o negócio Ah, eu sou da equipe vermelha Nossa, eu sou muito burro, véi Eu tava ajudando a outra equipe, galera Meu Deus Eu dei mole, hein Peraí, não Eu fui classificado O que que eu Eu fiz certo, então Meu Deus Eu fui classificado Eu fui classificado, velho Eu nem tava entendendo direito Vai sobrar quantos? 24 agora, hein Nossa, que gincana maluca Tá aparecendo gincana de escola Isso aqui, né Que jogo da hora, galera Bloco da salvação Evite as paredes E mantenha-se na plataforma Meu Deus do céu Vai começar agora Tá começando 4, 2, 1 Vai O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer Que eu não sei? Não caia Tá, eu vou ficar aqui Ah Não Meu Deus, véi Agora que eu entendi É que do nada Veio uma parede Pra empurrar a gente Ah Olha ali, ó Fica vindo uma paredona Pra empurrar, ó Eu não sabia Vamos de novo, hein, mano Tô curtindo, tô curtindo E aí, galera O que vocês acharam do meu bonecão? Tá da hora ou não tá, hein? Olha só Esse lobo maior tá bolado, hein, mano Gira, gira Vem esses obstáculos E corra até a linha de chegada Nossa, véi Agora tem tipo um Umas hélices no mapa, assim Será que vai empurrar o personagem? Tá boa Tô na frentona aqui, hein Olha meu bonecão, hein Bora, 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 bora Bora, 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 bora Não vai vir pular em mim, não, véi Aqui tem que pular, hein Pera aí Pula Ó, tô bem Tô em primeiro Vai, 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 bora, 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 bora Vem aqui, já pula Pula Vai ter mais uma Pula Sai Vai, 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 vai Não Ai, caramba Tinha que ter pulado aqui Ah, véi Eu me lasquei Vai, 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 vai Ai, tô meio empurrado Nossa senhora Ai, caramba Me lasquei demais Nossa, consegui sair Bora, bora Ah, eu tô muito pra trás, mano Não vai dar Ai Ai, ai, ai 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 Nossa, não vai dar tempo Ah Pula Aí Nossa, véi Aqui é difícil de passar, hein Ai Nossa Ah, mano Ah, nossa Achei que eu ia ser eliminado Bora, bora, bora Bora aqui, ó Aqui é na sorte, hein, mano Ai Boa, consegui Pula Pula aqui Bora, bora, bora Que eu tô indo bem até, hein Ah Ah, caramba Ai, caí de novo de burrice Bora, bora, bora Ai Não Que bagulho doido, mano Ai Cai Não, não posso errar Não posso errar assim, galera Ah Quem é que ele tá pulando? Meu Deus Eu tô apertando ele Ele não vai Aí, boa Boa Ai, meu Deus, cara Meu Deus Ah, não vai dar, galera Falta só mais um Pra ser classificado Ai, velho Nossa, olha lá Vou sair voando, hein Vou cair de bica Vou cair de bica Ele falou Cai, mano Já comecei na frente De todo mundo aqui Pelo menos na primeira linha Agora eu tenho que correr Vai Ai, meu Deus do céu Vai ser difícil, hein Bora, 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 bora Ai, aqui é melhor Vai Não, não, não Ai, meu Deus Não, vai pra cá, ó Tem que aproveitar a inércia aqui, ó Aí, aqui 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 Tô bem, hein Quer dizer, tô bem nada Tô horrível Tô muito longe Vai, vai, vai Bora aqui Você lascou o cara, hein, velho Coitado Bora, 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 bora Aqui Aqui Vai, 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 vai Corre, corre, corre Pulou Ai, ai Ai, caramba Nossa, onde é que eu tô, meu Deus Nossa Que loucura isso Mano, que jogo maluco, velho Bora Bora que dá tempo de classificar, hein Ai, não vai dar Não vai dar tempo Ai, tem gente se classificando já Corre, 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 corre Ah, não Botei tudo, velho Não Não vai dar Nossa, velho Eu falei que ia classificar e me ferrei, hein, velho Nossa Ah, velho Me ferrei Fim do round E aí, galera O que vocês acharam, mano Esse jogo é muito louco, hein, mano Eu curti a primeira vez jogando Vocês querem que eu faça mais vídeos desse jogo Com mais desafios aqui dentro, mano Se vocês gostarem Deixarem bastante like aí Eu prometo que eu vou fazer mais vídeos, velho Eu acho que vocês vão gostar Que o jogo é bem legal Bem diferente É isso aí, tamo junto Deixa o like pra fortalecer Lembrando, dois vídeos todos os dias Meio dia e cinco da tarde Valeu Falou Fui 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 Un